Música Mais uma sessão foi realizada aqui na Câmara de Vereadores da cidade de Bacabal. Sessão essa depois das eleições do último domingo. Por aqui compareceram muitos desses vereadores. Foi uma sessão mais tranquila, somente mais para agradecer a votação recebida. Aqui na Câmara nós conversamos com alguns desses vereadores. Alguns que se reelegeram, outros não. E eles agradeceram a votação que receberam. A sessão foi muito boa, como sempre. Muito proveitosa. Mas uma sessão de poucos requerimentos, mais de agradecimento. Eu trouxe essa casa, um requerimento da perfuração de um poço lá no povoado São Tantanho dos Vieiras, no bairro Novo. Um compromisso meu com aquela comunidade. E tinha que cumprir hoje com esse compromisso com aquela comunidade. Falando da eleição, é um momento de gratidão, um momento que nós temos que agradecer a Deus pelo momento, e agradecer a Deus pela campanha, agradecer a Deus pelo resultado da eleição. Eu, pela nona vez, participo de uma campanha, de uma disputa, e graças a Deus, a nona campanha que fiz foi campanha vitoriosa. E, às vezes, a gente até se pergunta como é que dá certo. Não é o Serafim, é a vontade de Deus, a vontade do povo. E as pessoas, às vezes, nos perguntam, Serafim, o que é que tu faz para te manter com o mandato na Câmara há tanto tempo? E eu tenho respondido que é, estando ao lado do povo, compreendendo a situação da população, nos colocando ali, naquele momento de dor, às vezes, de dificuldade que passam as pessoas. Eu quero aqui agradecer a todos os apoiadores, sem citar nome, da sede, os apoiadores, as lideranças da sede, que me apoiaram, que me ajudaram. Quero agradecer as lideranças e apoiadores e os nossos eleitores da zona rural. A nossa eleição é sempre uma votação muito equilibrada, muito dividida. Eu tive 913 votos na zona rural e tive 1.077 votos na sede do município. Então, eu tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado, agradecer a nossa população, que tem sido generosa, as nossas lideranças são muito fortes, muito organizadas. E eu tenho dito que eu tenho o melhor time, eu tenho as melhores lideranças, eu tenho o maior e melhor time para fazer uma campanha de vereador. Então, Deus me deu esse presente e eu cuido desse presente que Deus me deu com muito amor, com muito carinho. Quero agradecer a minha família, o Hermeson, a Camila, o Vito, a Fátima, e toda a minha família, a Emília, o Gleixo, todos os amigos que me ajudaram na eleição. Não vou citar nome, porque são muitos e eu não vou correr o risco de esquecer o nome de alguns deles. Porque todos foram importantes nesse processo e nós saímos dessa campanha fortalecido, 1.990 votos. Tive um crescimento de 310 votos da eleição passada para essa eleição. Eu fico muito feliz, quero aqui agradecer o deputado Davi Brandão, quero agradecer o nosso prefeito, Ivan Brandão, pela parceria. Quero agradecer e parabenizar o doutor Emílio pela forma que ele conduziu esse processo, muito sereno, uma pessoa humilde, uma pessoa que procurou ouvir a todos e colaborar na medida do possível com a campanha de cada um. Quero aqui dizer que o Roberto Costa, nosso futuro prefeito, já eleito, mas assume a partir do dia 1º de janeiro, fará com certeza um grande governo. Nós acreditamos nisso, vai dar continuidade nesse grande trabalho que o Edivan fez, ou até muito mais, porque já recebe a cidade preparada. E vai ter o apoio do vereador Serafim, vai ter o apoio da Câmara. E nós vamos fazer essa parceria em nome da nossa querida Bacabal, que ela é merecedora de uma grande gestão, que possa ser resolvido esse problema, como o problema da água, o problema do lixão, o problema de esgoto que nós temos na cidade, melhoria do estádio Correão, para que nossa cidade passe a ter o nosso cartão postal, que é o nosso Correão, em condições de uso da nossa população. E tantos outros problemas que existem na nossa cidade, que vai ser resolvido na administração do nosso prefeito Roberto Costa, com o apoio da Câmara, com o nosso apoio. E assim, eu quero agradecer também à imprensa, que vocês foram fundamentais, tanto na pré-campanha, quanto na campanha, divulgando as ações, nos cobrando as nossas ações, nossa atuação. Isso é importante. As cobranças e as críticas também somam, também ajudam, faz a gente refletir, faz a gente corrigir, de forma que a gente fica muito feliz com o apoio de todos. Eu quero, mais uma vez, agradecer a Deus, e agradecer ao povo de Bacabal, e nossas lideranças, e nossos apoiadores, e a nossa família, por ter abraçado a nossa campanha, ter abraçado o nosso projeto. Muito obrigado. Olha, é uma sessão muito tranquila. Hoje foi mais dia de parabenizar os colegas que se elegeram, mas que também foi aprovado o requerimento para beneficiar a comunidade de Bacabal. E a gente só temos, mais uma vez, agradecer a palavra gratidão a Deus, gratidão à população de Bacabal, por, mais uma vez, nos conduzir, aqui a Câmara Municipal de Bacabal, com a votação de 1.786 votos. Ela está inovando a minha determinação, a minha coragem, para que a gente possa trabalhar mais ainda durante os quatro anos, porque, quando a população aprova seu trabalho, a gente tem que trabalhar muito mais, para que a gente possa ser, mais uma vez, aprovado no final de cada legislatura, e, graças a Deus, nós somos aprovados pela população. A população é quem coloca, a população é quem tira. E eu quero, mais uma vez, agradecer a população de Bacabal, especial também a minha zona rural, para que a gente possa dar continuidade, em 2025, com o prefeito Roberto Costa, e nós, como vereador também, dar continuidade a esse grande trabalho no município de Bacabal, avançando em todas as áreas deste município. E, com certeza, Roberto será um grande prefeito, e nós estaremos ali, contribuindo com a população de Bacabal, nas nossas votações de requerimento, de projeto de lei, para que o município possa avançar cada dia mais. Então, Bacabal, muito obrigado à população de Bacabal. Com certeza, para mim é uma honra poder estar aqui, todas as quarta-feiras, porque fomos eleitos para isso, para estarmos aqui, trazendo as demandas, ouvindo a nossa população, e trazendo aqui para a Câmara Municipal, uma sessão bem tranquila, hoje foi uma sessão voltada para o agradecimento, o agradecimento dessa eleição, a confiança que o povo de Bacabal teve com todos nós. Eu tive 1.315 votos, 1.315 pessoas que confiam, que acreditam no trabalho do vereador Dede da Trisidela. Nós não tivemos a possibilidade de ser eleito, devido à questão de partidos. Nosso partido não fechou o coeficiente para poder se fazer mais um vereador, mas eu sou feliz pela oportunidade que o povo me deu. Eu venho de uma trajetória política em que a primeira eleição foi 750, a segunda foi 1.117 e agora 1.315 votos. Então, eu agradeço a todo o povo de Bacabal por essa confiança, a todos os amigos que estiveram comigo nesse período de campanha. Nossa campanha foi uma campanha que nós trabalhamos muito, visitamos, ouvimos. Agradeço a todas as pessoas que nos receberam, a todos os amigos que estiveram envolvidos, a minha família, meu padre Lauro, que foi um grande parceiro, os amigos que votaram conosco, tanto na sede como na zona rural. E agradeço de coração. Principalmente também ao meu bairro Trisidela. Trisidela, eu fui o vereador mais votado novamente dentro do bairro Trisidela, tirando 509 votos dentro do bairro Trisidela. São muitos votos. Então, eu agradeço e quero dizer ao nosso povo. Nós continuaremos trabalhando da mesma forma. Ou com mandato ou sem mandato. O nosso perfil é esse, é de trabalhar pelo nosso povo. E principalmente porque nós temos um prefeito eleito. Roberto foi eleito, foi bem votado dentro da nossa cidade, foi bem votado dentro do nosso bairro Trisidela. E eu irei caminhar lado a lado com o meu futuro prefeito Roberto Costa, assim como caminhei com o prefeito Edivan Brandão, irei caminhar com o prefeito Roberto Costa, com o vice-prefeito Dr. Emílio, trabalhando pelo povo de Bacabal, porque essa é a nossa missão. Perdemos a partida, mas o time continua em campo e iremos fortalecer cada vez mais para que breve a gente possa estar de novo, novamente lutando pelo povo de Bacabal. Um abraço, povo de Bacabal. Muito obrigado pela confiança. Estamos juntos. Conte sempre com o vereador Dedê da Trisidela. Só resumindo, vereadora, justamente isso que eu ia lhe perguntar, vereador, até dezembro, a partir de janeiro, você tem uma trajetória com esse grupo político, que é o novo prefeito, que é o Roberto Costa, o Dr. Emílio, o Edivan Brandão, que fez uma grande gestão. E a população, eu acho que gostaria de saber o que vai ser essa missão do Dedê, mais uma vez, a partir de janeiro. Já que você foi escolhido por Deus para ajudar esse povo bacabalense, como você bem citou o seu bairro, que você tanto ajuda e aquele povo sempre conta com você. O que esperar do Dedê a partir de janeiro também? Nós vamos continuar trabalhando. Esperamos quando o nosso prefeito assumir a decisão que ele tomar. Se ele ver a possibilidade de nós voltarmos para a Câmara de Vereadores, nós estaremos. Se ele ver a possibilidade de trabalharmos em uma secretaria ou qualquer outro cargo dentro do município, tenho certeza disso que eu estaria à disposição. À disposição da decisão do nosso futuro prefeito Roberto Costa com o Dr. Emílio Carvalho, que é o nosso vice, mas tenho certeza disso que eu vou continuar com o mesmo perfil nosso. Como eu acabei de dizer, com mandato ou sem mandato, o povo de Bacabal vai sempre poder contar com o Dedê da Trisidela. Se não for como vereador, como secretário ou com qualquer outro cargo, mas nós estaremos ali na gestão, contribuindo e ajudando o nosso povo da mesma forma, porque eu sou amigo de Roberto Costa, não é de hoje. Nós temos uma amizade já de muito, de uma amizade longa desde a época que ele era secretário de Esporte e Juventude dentro da cidade de Bacabal e que eu tive a honra de poder fazer parte da primeira equipe que ajudou a eleger ele a primeira vez a deputada e nós vamos continuar dessa forma, trabalhando pelo nosso povo, ou com cargo ou sem cargo, nós iremos continuar na nossa militância. É, a gente teve a sessão hoje, poucas matérias, só um requerimento, o vereador Serafim onde a gente aprovou, ele pediu no posto. A gente tem projeto na casa, a gente está guardando o parecer, que provavelmente na próxima quarta a gente está voltando aí com esses projetos para aprovar. E a gente rodou os quatro campos da cidade de Bacabal, tanto a sede como a zona rural, a gente aumentou mais uma vez a votação, não consegui o mandato, mas uma votação muito expressiva, 972 votos, então são 972 amigos que eu tenho que continuar trabalhando pelo povo de Bacabal, não só quem votou em mim, mas o trabalho que eu faço, tanto na sede como na zona rural, como a documentação dos pescadores, buscar o direito dos pescadores, capacitação, ali junto, os órgãos daqui, como o SENAC, regularização fundiária, habitação, esse trabalho vai continuar, não é porque eu não consegui o mandato que eu vou deixar de ir buscar os benefícios para a comunidade de Bacabal, muito pelo contrário, isso me motiva eu trabalhar muito mais que é para a gente conseguir trazer mais benefícios para o povo, que isso é o intuito mesmo, é o projeto do vereador Venãs, continuar trabalhando pelo povo, não é o mandato que vai parar, porque quando eu entrei na política, quando eu obtive meu primeiro mandato de vereador, 450 votos, eu já trabalhava pelo povo, consegui dobrar a votação no segundo mandato, não é agora que com 972 votos que eu vou deixar de trabalhar pelo povo, isso só motiva para a gente trabalhar mais e trazer mais benefícios para a população de Bacabal. Música 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 Música